Se você é do tipo que tem complexo de inferioridade, se você é do tipo que sofre com a alegria dos outros, ou seja, invejoso, por gentileza, saia desse vídeo. Agora, se você gosta de aprender, permaneça com a gente. Qualquer pessoa que se propõe ajudar o seu semelhante já é digna de nosso elogio. Só que, infelizmente, existem alguns seres humanos que só fazem peso em cima da terra, invejosos, que gostam muito de criticar. Ou seja, eles não estão nas ocorrências por muitas vezes nunca atender o malemá, fizeram uns cursinhos na coxa e muitas vezes quer criticar quem é que faz. O que muitos não sabem é que existe mais de um método de se fazer a coisa. Abandone o seu complexo de inferioridade e querer a todo momento meter o bedelho na ocorrência do outro. Se você sabe atender melhor uma ocorrência, ensine-nos. Não fique esperando para agir como um chupim, fazendo comentários, muitas vezes ofensivos, ao profissional que salvou uma vida. Existem muitos profissionais que o máximo que ele se aproximou de uma ocorrência foi livrando a vovozinha de uma lagartixa que estava no telhado. Se você é tão capacitado, pelo menos faça um vídeo de instrução e mande pra gente. Ensine os outros profissionais, os quais você a todo momento está julgando os procedimentos, a fazer de acordo com a sua cartilha. Pois, existem mais de uma maneira de se fazer a coisa. E só o profissional que está atendendo sabe qual que é a melhor atitude a tomar. E se ele tomou e teve sucesso, honras e glórias pra ele. Se ele fracassou, o resultado também será dele. Eu só lamento que existem muitos profissionais na rede com conhecimento reduzido, que só conhece um método de se fazer a coisa, que fica criticando a todos que não fazem de acordo com as suas ideias sobre o protocolo. Vai o meu recado pra você que é profissional de redes sociais, que passa o tempo inteiro no Facebook, no Insta, no Twitter ou no WhatsApp. Mostre-nos a tua obra, qual foi o atendimento que você fez, relevante, atendendo esse seu suposto protocolo. Mostre-nos, ensine-nos as suas obras. E eu estou pedindo pra cada um de vocês e vou pagar 200 reais. Mostre-me como faz uma abordagem técnica um suicida. Eu vou amarrar amanhã, na ponte do Sumaré, um impossível suicida, hipotético logicamente, e você vai salvar com seus protocolos. Agora, se você não salvar, você vai ser exposto na rede. Tudo bem, meus amigos bilhões? É uma defesa daquele profissional que lutou, que suou para salvar uma vida. Se você quer criticar, se reduza a sua própria insignificância. Se você quer criticar, 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 se você quer criticar